Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui meus queridos Porque é o seguinte, eu achei um bagulho que vocês vão gostar pra caramba Assim que eu ouvi eu falei, mano, vou salvar isso aqui, vou gravar pro canal porque eu acho que a galera vai gostar Então se você gostar desse vídeo, deixa o seu like pra eu saber que você gosta de vídeos assim Então compartilha também, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho Faz essa bagaça toda pra ajudar o nosso canal Porque hoje vamos fazer o seguinte galera, hoje a gente vai ver as aberturas mais nostálgicas que tivemos aí toda essa década Nem sei se é nessa década, enfim, vamos ver no site qual que foram as aberturas que o site falou, foram as nostálgicas E vamos ver se realmente foram as nostálgicas, então é isso aí, vambora Então é isso galera, fone de ouvido colocado, vamos para as 10 aberturas mais nostálgicas da TV Vamos ver, por enquanto a gente tá vendo aqui, esse desenho eu não sei o que é Esse daqui eu acho que é Supernatural, Super alguma coisa, eu lembro da cara desse maluco aqui Esse daqui não precisa nem falar, né mano, esse daqui não precisa nem falar Então vamos ver quais foram as 10 aberturas mais nostálgicas da TV Depois eu também vou mostrar aqui o meu top, mano, eu tenho um topzinho que eu acho que fica melhor, hein Vamos lá, a primeira é... Ah não, eles mal viu, cara Deixa eu ver essa abertura, eu não sei qual que é essa abertura Cara, se eu não me engano essa série aqui passou bastante no SBT, mano Nossa, antigassa mesmo, véi Olha lá, um pouquinho da série aqui, ó Esmal viu a série baseada na juventude do Superman, marcou o época e também a vida de muita gente Que se apaixonou pela jornada de descoberta do jovem Clark Kent E da sua relação de amor e ódio com Lex Luthor, que lá era seu amigo de infância A música de abertura da série Save Me, da banda Raimi Zero, ainda deixa muita gente arrepiada Associando imediatamente a canção com o seriado Não sei muito dessa série porque eu não assisti, mas pelo jeito eu acho que tinha 10 temporadas da série Pelo que tá aqui, ó, assisto a 1, traço 10, então tem 10 temporadas aqui a parada Vamos ver a segunda, o que tem de segunda aqui pra nós? Ah, véi, cê é louco, mano Pokémon, né, véi Pokémon 2019 marcará os 20 anos da chegada do anime Pokémon ao Brasil Onde se tornou uma febre semelhante à dos Cavaleiros dos Zodíacos Eu diria até mais, hein Eu diria até mais As aventuras de Ash, Brock e Misty no mundo dos monstrinhos de bolso Ainda lembrada com carinho por muita gente Que com certeza sabe cantar a música de abertura de core Então vamos ver se eu sei cantar a música de abertura de core É dublado, hein Nossa, eu canto errado, véi Caralho, essa música é muito boa, véi Mano, isso daqui é desenho bom, meu parceiro Isso daqui era desenho bom Nossa, nessa época aqui, meu Deus Não tem nem o que falar, né, mano Com certeza esse daqui estaria nas minhas 10 aberturas mais nostálgicas da TV Com absoluta certeza, véi Foi um dos animes que eu mais assistia, véi Na minha infância Não que eu seja velho, só obviamente falando Yuyu e Yakusho Não sei que série é essa O corre-corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só Assim começava a música de abertura de Yuyu Yakusho Cheia de poesia e de melancolia gostosa Que só quem assistiu a série na época conseguia sentir É uma letra bonita que inspira coragem E somada às imagens da abertura, se torna algo perfeito A música é tão boa que continua a mesma quando a abertura mudou Esse anime aqui eu não conhecia, galera Nunca nem vi, na real Não sei nem do que se trata Se você conhece e assistiu também, comenta aí embaixo Que eu quero saber de vocês Vamos ver se ela é boa mesmo Lembra uma pegadinha de Dragon Ball, né, mano Será que teremos a de Dragon Ball aqui? Cara, lembra muito a abertura de Dragon Ball, mano O cara tirou com o dedo Caraca, o cara fez um kamehameha com o dedo, meu parça É, o que eu falei, eu não conheço muito Então, eu sinceramente não conheço essa série Na verdade, nunca nem vi ela passando aqui no Brasil Então, mas não sei, comenta aí embaixo se vocês acham que ela é uma das nostálgicas Vamos ver a próxima, vamos ver a próxima Power Ranger, mano Power Ranger também era uma puta de uma série boa Logicamente o começo, que depois também nem sei que Nem sei qual temporada de Pokémon Nem sei qual temporada hoje em dia tá na... Nos Power Rangers Mas a primeira, eu assistia... Não sei até qual que eu assisti, mano Eu lembro que eu assistia muito numa série Como é que era o nome na... É... Na TV fechada, eu acho que era Fox Foxy... Não lembro o nome, cara Mas eu lembro que depois eu assisti um tempinho Nossa, era muito bom, velho Essa é uma daquelas aberturas inesquecíveis Cuja música vira na cabeça que nem chiclete Mesmo que você nunca tenha visto um único episódio sequer dessa série Já ouviu essa musiquinha por aí muitas vezes ao longo da sua vida Ela foi lembrada no filme mais recente dos heróis lançado em 2017 Já quem assistiu a série na época nunca precisou lembrar Porque nunca conseguiu esquecer Eu sinceramente não consigo lembrar qual que é a música, mano Agora eu fiquei até curioso Vamos ouvir, vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa... Verdade, mano, tocando a música do filme lá que eu fui... Olha o que eu assisti, eu lembro do filme A música é simples, né, mano? Verdade Caraca, velho Meu Deus, cara A Fórmula Rangers era muito bom, velho Meu Deus do céu Vamos pra próxima, rapaziada Vamos ver qual que vai ser a próxima Ah, meu amigo Não podia faltar, né, velho? Pelo amor de Deus, cara Como faltar um maluco no pedaço Não tinha como Eu não sei se vai tocar o tema em português ou em inglês Eu não lembro a abertura Eu não sei se passa ainda no SBT Mas na época que eu assistia no SBT Eu não lembro se a música passava em inglês ou português Eu nem sei se ela tem em português na real Um jovem Will Smith Que estava dando seus primeiros passos para se tornar realmente famoso Contava a história de como saiu da Filadélfia E foi morar com os tios em Bel Air Na abertura de Um Maluco no Pedaço Que é uma das mais lega... Que é uma das mais legais já criadas para uma série de TV Até hoje pedem para que o ator cante a música em programas de TV Vê o que ele sempre atende com um enorme sorriso no rosto Sabe que antes do Will Smith ser um puta de um astro De um ator absurdamente fantástico igual ele é hoje Isso aqui foi o começo do grande Will Smith, mano Vamos ver como era a abertura dessa linda e maravilhosa série Que eu acho que ainda passa em alguns lugares Era em inglês mesmo que ele tocava Atenção senhores Por conta de risco de copyright não iremos mostrar toda a parte da introdução Peço perdão pelo vacilo Ah, velho, essa série que também era absurda, velho Você tá doido, meu parceiro Muito boa, muito boa essa série Vamos para a próxima para ver qual vai ser a próxima Nem sei qual que a gente tá, né Enfim, vamos para a próxima Jovens Titãs Não foi uma série também que eu acompanhei, que eu assisti Mas eu sei que passa até hoje em dia Dos Jovens Titãs que inspirou todos os outros Que vieram depois dele e que fez a infância de muita gente mais feliz Tinha uma abertura sensacional cantada pela dupla japonesa Ufi Ami Umi É possível que essa versão dos personagens Possa se encontrar com a mais atual infantil Se isso acontecer, torcemos que essa musiquinha toque em algum momento Não conheço, nunca assisti essa série também Mas vamos ver a abertura dela É, musiquinha boa, mano, musiquinha gostosa Conheço essa série igual eu falei para vocês, não acompanhei Mas eu sei que ela passa ainda, ou passava lá no SBT também Enfim, bora para a próxima Liga da Justiça Mais uma, mas essa aí eu sei, eu tenho certeza A pessoa que ainda passa no SBT, mano, tenho certeza Tido por muita gente com uma das maiores séries animadas Já produzida pela DC Warner Até porque, né, foi uma versão meio ruim Liga da Justiça tinha uma abertura sensacional Com os outros heróis marchando em direção à tela Ao som de uma música triunfante A abertura da série seguinte Liga da Justiça Sem Limites Também é muito legal E vale a pena dar uma procurada por ela na internet Vamos ver se ela é boa mesmo Outra série que eu também não acompanhei Essa daqui Liga da Justiça Ah, mano, não acabou ainda Mas eu vou dar a minha opinião, mano Achei bem fraca, velho Tanto a abertura em si O desenho, os negócios e tudo Conta a musiquinha, não achei muito boa não, mano Comenta aí embaixo o que vocês acharam Anos Incríveis Um dos maiores sucessos da história da televisão Anos Incríveis contava a história de Kevin Arnold Um garoto crescendo nos Estados Unidos da década de 60 O seriado foi bastante premiado durante todo o tempo que passou no ar Começando pela abertura Ao som de Do cantor Joey Cooker A abertura mostrava uma filmagem caseira de Kevin e sua família Difícil não esboçar ao menos um sorriso Essa série também não acompanhei, não conheço muito bem Se for a série que eu tô pensando que é do ator que era um anão lá Eu acho que eu sei o que é Vamos ver, deixa eu ver aqui É, não conhecia muito essa série Então não vou opinar Outra série aí que tem uma das aberturas mais nostálgicas Segundo aqui É a série Friends, mano Ó, essa é uma das séries que entrou para a história da TV Mundial Cuja abertura mostrando os personagens se divertindo em frente a uma fonte d'água Continua sendo homenageada e parodiada até hoje A letra de Will Be There For You Da banda The Rembrandts Também tem muito a ver com o seriado Dizendo em seus versos que sempre estará ao lado de seus amigos quando eles precisarem Também não conheço, nunca acompanhei essa série Vamos ver como é que é a abertura dela Olá novamente senhores Esta parte também foi tirada por risco de levar um belo de um strike Ah, da hora em essa abertura, mano Jennifer Aniston, mano Aquele cara também é famoso hoje em dia, não é? Ah, da hora essa abertura, mano Não acompanhei esse seriado aí e tal Mas eu gostei da abertura, mano Muito boa essa abertura Nossa, mano Olha a próxima abertura que temos aqui, meus queridos A abertura de Doug Um dos desenhos mais queridos dos anos 90 Não poderia ficar de fora desta lista A abertura de Doug dá bastante destaque à natureza criativa do personagem Onde ele vai desenhando o cenário e seus amigos vão aparecendo ao som de uma musiquinha gostosa de se ouvir Eu lembro dessa daqui, mas essa aqui eu assisti pra caramba, tá bem doido Nossa, essa série é muito boa, velho Da Nickelodeon Ah, Nick tinha várias séries boas, né, Mara? Bom, galera, então Essa foi a lista Segundo o site Legião dos Heróis Então, é o seguinte O que vocês acharam dessa lista? Faltou alguma coisa na opinião de vocês? Faltou alguma abertura? Pra mim, faltou, mano Eu senti falta da abertura de Kenan Kel Senti falta da abertura de Dragon Ball Outras séries que eu assistia bastante também seriam as, né, animes e tal Yu-Gi-Oh Digimon Mas aí, eu não sei O que vocês acham? Realmente tá faltando? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês Mas antes, galera, de você assistir o vídeo até aqui Mano, não esquece Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Ativa as notificações pra você seguir nosso canal Todos os dias a gente posta vídeo aqui em meio dia Então é isso Muito obrigado Tamo junto Um forte abraço e até amanhã Tchau 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 Tchau